Esse aí é o foi por isso, o menor jogador caro, tem que respeitar, esquece E de Gustavo Tava tão tristonha quando ela apareceu Seus olhos que sofrem logo estremeceram Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Esse aí é o Cleito Mills O menor jogador caro, tem que respeitar, esquece E de Gustavo É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Você só colheu o que você plantou Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um morango aqui do Nordeste É amor É amor É amor É amor É amor É amor demais Ah, é amor Ah, é amor É amor DJ Gustavo Esse aí é o Cleiton Music Pro menor tá lançando só as braba Respeito